o seu registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Rodrigo Lopes, da deputada Maria Clara Marra, requerimento comissão 5.065 de 2023, a deputada e o deputado que se subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º do Regimento Interno, seja realizada a visita ao trecho rodoviário concessionado, sob responsabilidade da empresa EPR Triângulo, no município de Patrocínio, para fiscalizar o cumprimento do contrato firmado entre o Estado de Minas Gerais e a concessionária, sala de comissões, 26 de outubro de 2023, em votação o requerimento a deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 5.066 de 2023, a deputada e o deputado que se subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º do Regimento Interno, seja realizada a visita ao trecho rodoviário concessionado, sob responsabilidade da empresa EPR Sul de Minas, no município de Ourofino, para fiscalizar o cumprimento do contrato firmado entre o Estado de Minas Gerais e a concessionária, sala de comissões, 26 de outubro de 2023, deputado Rodrigo Lopes, deputada Maria Clara Marra e deputado Betinho Pinto Coelho. Em votação o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina o laboratório da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.